Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanto tatuado eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno tatuada Bem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas foi de coisa tão bonita Da vida Nunca vou me arrepender Morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanto tatuado eu trago na viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno tatuada Bem querer Tanta saudade eu já senti Bom, eu vou me arrepender Eu vou me arrepender O... Oh, 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 oh Vem morena Vem morena Vem, Morena, ouvir comigo essa cantiga Sair por essa vida aventureira Cantar com o atleta, entrar com a viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro alegre a cantar Na reta da chegada Pra descansar no coração ser em tatuada Vem querer Pra descansar no coração ser em tatuada